Falou pessoal, estamos aqui com o Dell LED, o abasalador né, isso aí, pedido do canal, estamos aqui em, é, na cidade aqui, perto, nós vamos lá para Itabuna, estamos em Eunapolis, e vamos lá para Itabuna, direto e reto. Isso aí, antes de tudo, quero falar da minha amiga, Virginia Lully, a nossa querida Virginia Lully, do Seu Mundo Encantado 3, aqui ó, ela é a filhada do Beto Carreiro, aqui ó, está aqui, o saludo do Beto Carreiro, esse CD é muito bacana, tem muitos, muitos mesmo, é, deixa eu aumentar um pouquinho, Tem muitos, muitas músicas bacanas aqui, tem 16 músicas, tem muito Paulo, é, Michael Suf, Paulo Fernandes, tem muita música, é, tudo, é, muito bacana, é, muito, é, família mesmo, você pode, pode comprar, e, A ver com a sua família, que você vai gostar muito, é, tipo, estilo country, e sertanejo, também, muito bacana, vamos lá, e ela é madrinha do nosso canal, aqui, está todo dia com a gente, Vamos sair aqui, vamos sair aqui, deixa eu ver pra onde eu vou aqui, asi, vamos pra cá, avassalador, saindo de Eunápolis, e vamos para Itabuna, pessoal, Aqui no nosso mapa, mais um show, o nosso Dell LED, pedido no canal, o pessoal pede aqui, quando pede a gente faz mesmo Então com esse ônibus aqui, 8x2, top de linha, bacana demais, aqui a parte de dentro, o nosso lindo bus, aqui a parte de cima do bus também, bacana O pessoal da banda tá aí, tá todo mundo aí né, beleza, então vamos lá mostrar, vamos entrar aqui a direita também, nós vamos lá pra, tá bom né Então é isso aí pessoal, estamos aqui, hoje eu tô gravando, hoje é dia 30 do ônibus, estamos muito tristes né Com o acidente que teve com, eu não sei quando é que esse vídeo veio, porque tem muitos vídeos na frente, mas quando você estiver vendo aqui Então, estamos aqui, estamos muito tristes porque teve um acidente com o Chapecoense né, o avião do Chapecoense Mas vamos indo lá pra frente, já estou soltando um vídeo hoje mesmo, de homenagem, já tinha um aqui de maio Estamos soltando um vídeo hoje de luto mesmo, de assentimento né Então é isso aí, vamos dar um LED aqui, lá pra, Itabuna Isso daí, vambora pessoal, vambora, vambora, vambora que estamos atrasados Mais um show lá em, Itabuna Vambora, vambora que esse pessoal da prata aí não tá querendo andar não Vambora meu irmão, hoje tem show Então é isso aí pessoal, todo dia nós temos vídeos inéditos aqui no nosso canal Como eu tava falando, a Virginia Lully aqui é nossa amiga, até adotei como madrinha do canal Tá todo dia aqui, tá descendo um avião aqui, que aqui é a Virginia Lully Então não tem jeito de parar ele né Então vamos levando aí, nossa vida aqui, nossos vídeos aí todo dia, vídeos inéditos, sete da manhã Esse canal é interativo, o pessoal pede os vídeos, nós fazemos Só pedimos, não cobramos nada de ninguém, só pedimos para se inscrever no canal né Que é o delay né, opa, curvas perigosas essas curvas aqui Eu tenho que mostrar o ônibus aqui por fora né Os caras falam, ô Carlão, vai lá dentro, vai lá dentro é até mais fácil pra dirigir meu amigo Mas tem que mostrar, eu Nápoles e Itajimirim, conto sobre o rio João de Tiba E aí ó, o rio aí, a barragem ali, não tem barragem não, é só o rio mesmo Então vamos lá, curva muito acentuada aqui, cuidado hein cara, cuidado Então é isso aí, vamos lá, equipe acentuada E, é isso aí pessoal Aqui é o seguinte, se você gosta bastante do que é o LED E, você quer uma carreta dele também, um vídeo de carreta Você faz o seguinte Você me, compartilha bastante aí na rede social Manda, compartilha no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Zap Se der viu, tem carreta, tem uma carreta linda aí do Dell LED Eu faço aí a carreta pra vocês aí Com o maior gosto mesmo Vamos tirar foto aqui, tirar foto aqui na estrada aqui Bacana hein, vai dar uma trabalhinha, porque tem umas fotos seguidas Então é isso aí pessoal, não se esqueçam de compartilhar aí E aí vocês, vão ter a carreta né É bom pra você que é fã, bom pro cantor né Que vai ser divulgado E é isso aí, vamos em frente Tá faltando aqui, 177 quilômetros Temos que andar hein, temos que andar porque Estamos longe ainda, pra chegar em Itabuna Saindo ali de Peu Nápoles Estamos aqui no mapa EAA Bush Do nosso querido Roberto Restairo Então está aí, todo dia aqui Vídeo 7 horas da manhã Vídeo às 10 e meia da manhã Isso no oficial, fora os extras aqui mesmo Quando entra alguns extras né Alguns vídeos aí que eu coloco extras aí né Vambora aí, voltar a passar na curva Não pode, não façam isso Mas nós estamos com pressa Vambora Sobre a ponte aqui Vamos dar uma câmera 8 aqui A ponte aqui, a do rio, bacana aqui Peguei o nome do rio Isso tá aí, a busquinha lá na frente Vamos busquinha, vamos andar aí Vamos andar aí que Segura no maneco aí Então é isso aí É o LED, o abassalador Então é o seguinte pessoal Eu baixei aqui que Já tem curva aqui demais Então aí tem umas 17 e 30 também o vídeo E às vezes também as 15 e 30 né 15 horas, 15 e 30 que sai o vídeo Por causa que às vezes tem algum vídeo extra né O pessoal chega aí Tem que fazer o extra né Aí eu solto o vídeo extra Às vezes o cara tá muito é... Como se diz assim O cara fica muito eufórico lá né Ansioso né Carlão me faz o vídeo Carlão me faz o vídeo Carlão me solta o vídeo aí Tudo bem aí eu solto né E às vezes também tem carretas Isso aí é ônibus e carretas Viu pessoal Fazemos ônibus e carretas Então vamos embora aí Que essa turma não quer andar não Vamos embora aí Que nós temos um caminho pra... Opa, agora tem que voltar aqui Nesse cavalinho aí não vai Nem sai de cima No nome de Deus Vamo mano Vamo 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 que... Pessoal aí chegando aí com as... Os Serras aí de Eonápolis Teixeira de Freitas também Que é a cidade lá mais na frente É Teixeira de Freitas Então é isso aí De La Lede Eu não conhecia viu pessoal Aí quando o cara falou assim o nome Falei aí Fui lá pesquisar né Vê se achava lá Aí é Ainda bem que ele mandou sua música E eu vi lá no YouTube Aí eu peguei sua música Que aqui Quando você faz o pedido Você já tá ficando mandando muita foto Muita coisa Mas que não vai dar certo Às vezes você manda foto Mas a foto não é o... Adequado E também Já tá ficando mandando É manda só Só peço colocar Manda o... O site O endereço do site do cantor No... Com as músicas No palco MP3 Aí ó O erema Camacá Tamo indo Vambora Então é só isso Eu palco MP3 Ou sua música Se o cantor tem música lá Manda Se não tiver não manda viu Nem me pede não Manda o cantor Colocar lá Não vou morrer Ou se tiver um CD Completo lá no... No YouTube Mas no YouTube é ruim Porque ele tá propaganda Toda hora ele tá propaganda Fica difícil da gente... A gente fazer o vídeo ali Toda hora tem que ir lá Pegar essa Só em casos especiais mesmo E quando eu não tenho mesmo Um... Um LP Um LP Eita meu Deus Eu tô tempo no LP Do CD Não tenho CD Falando no LP Que eu tô lembrando aqui Que eu vou ter Vander Leia Vai ter Já teve Vanderlei Cardoso Vander Leia Vão ter também É... Melchioria Tudo o tempo do LP Que eu ia falar aqui Então já fiz os vídeos Logo logo que tá saindo Vanderlei Cardoso Já tá aí Vando Já tá aí também Já rodando aí No nosso Nosso canal aí Muitos Eles reginam Tudo o tempo do LP Então As homenagens Aqueles cantores Que deixaram saudades Tem muitos aí E outros que estão aí Ainda Tem Vander Leia O meu pior Fiz um do Taiguara Também Pessoal do saudoso Taiguara Que tá aí Também bacana Isso tá aí Vambora Dê o LED O avassalador Isso tá aí Estamos chegando aí Tá faltando 40 quilômetros Trânsito Trânsito meio apertado Aqui o pessoal Tá rodando devagar Muita curva Chama um abraço Pessoal Terceiro turno O Herarema Itabuna Tá chegando A rede de imposto Velho bode Chegando aí na frente Então é essa aí Pessoal A rede de imposto Velho bode Aí Então é essa aí Itabuna Está mais na frente Aí pessoal Estamos chegando A rede de imposto Velho bode Mais um pouquinho Nós chegamos em Itabuna Vamos parar em Itabuna Mais um show Eduza a velocidade Curva perigosa Então é por isso Que eu venho aqui fora Pessoal Que eu tenho que mostrar O cantor O artista Não adianta eu ir lá dentro Que aí Aqui dentro Eu vou fazer O que é aqui dentro Eu não mostro nada Não mostro A banda Não mostro o cantor Então Não é Não é o nosso propósito Nosso propósito é aqui Temos que mostrar aqui Fora Gostar as paisagens Tudo Itabuna Ilhéus Salvador Feira de Santana Isso aí Vamos cair ali A direita Para ir para Itabuna Então é isso aí Temos mais de 1300 vídeos aí Agradecendo A mais de 12 mil inscritos Aí 13 mil E 500 inscritos Chegando 14 mil inscritos E temos aí 3 milhões e 800 mil Pessoa aí Que já visitaram Nosso canal Para dar uma olhadinha E também Quero Agradecer a você Que está chegando agora Também no canal Seja bem-vindo aí Nosso canal É esse que está começando A ver A dar uma olhadinha Nos nossos vídeos Todo dia Marca lá Deixa marcadinho Receber todas as postagens Do nosso canal Que você Se inscreve Tem um sininho No celular Marca no sininho E você vai ter Todos os nossos vídeos Não para naquele hotel Ali Aqui em Itabuna Tá aí Agradecer a vocês Vai ter show Aqui do Download É assim que se fala Então vamos lá É muito cantor Aqui A gente nem sabe Muito a pronúncia A gente pega Hoje Já faz hoje Mesmo o vídeo Aí o cara Demora 30 dias O cantor demora 20 dias Está muita gente Era 10 dias Amentou Muitos cantores pedindo Então a gente Adianta o lado Né pessoal Então a gente faz assim Então não sabe nem muito Sobre o cantor Isso aqui Mesmo eu não sei Nem onde ele é Da que região Que ele é Então é assim Quem souber Dá um recadinho Lá E a carreta Eu faço lá No Faço no No Na 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 cidade dele Então valeu pessoal Até a próxima Vamos terminando aqui Acabando a música Aqui Nós vamos terminando Então é isso aí Valeu Até a próxima